Olá minha gente, então, ontem eu terminei o vídeo falando que achava que nós não íamos ficar aqui nesse camping por causa da chuva E realmente, nós não vamos ficar, vamos embora Noite passada choveu bastante, ontem nós fomos dormir uma meia noite, meia noite e meia Com a intenção de acordar hoje às sete, porque a gente vai pegar a estrada Aí deu umas cinco e pouco, a chuva estava tão tão forte que nós dois acordamos Aí fomos pegar no sono novamente, era seis e pouco da manhã Quem disse que conseguimos acordar às sete? Não conseguimos, acordamos umas oito Agora são nove horas, já tomamos banho, Laca já passeou, já comeu e eu estou preparando o nosso café da manhã O mingau de aveia de quase sempre, que já está pronto, estou esperando o café ficar pronto aqui Como nós estamos passando os últimos dias na estrada e vai ser hoje e amanhã assim também Eu pensei em filmar a nossa rotina de estrada, porque muitas vezes o que eu faço? Eu falo um bom dia, filmo um pouco da estrada e falo um oi na hora que a gente chega a algum lugar Só que algumas vezes, não todas, às vezes a gente só vai do ponto A para o ponto B mesmo De um camping para o outro camping, ou de um estacionamento para um camping Mas outras vezes nós aproveitamos esse tempo, o dia que a gente tem que sair para ir para a estrada Para resolver algumas coisas Por exemplo, ontem eu passei no mercado, eu não filmei Dei um pulinho rapidinho, passou, fez uma compra rápida e já resolveu Porque como a gente tem que sair quando a gente vai viajar, a gente já aproveita para fazer alguma coisa A gente faz isso para otimizar o nosso tempo Sei lá, viajei do estacionamento ontem para esse camping aqui A hora que chega no camping aqui e fala, vamos no mercado? Não, no caminho que eu estou fazendo eu já vou no mercado e já resolvo E isso a gente faz com outras coisas também Eu não filmo sempre porque acabam ficando as coisas muito repetitivas Cada vez que a gente vai no supermercado, cada vez que faz isso, cada vez que faz aquilo É, por esse motivo e mais um motivo Depois fica um monte de coisa para editar e eu não dou conta Então eu prefiro postar os vídeos para vocês, as coisas diferentes que a gente vê Quando acontece alguma coisa assim, fora do normal E eu já filmei a gente na estrada, parando, parando para comer, fazendo sanduíche, fazendo nosso café e tudo mais Mas faz um tempinho que eu não faço isso Então hoje o dia na estrada vai ser assim Tem umas duas coisas que a gente quer fazer aí, vamos ver se vai dar certo Tem previsão de chuva para hoje Previsão parece que de temporal mais tarde aqui Não sei se a gente vai pegar alguma coisa na estrada ou não, espero que não Então o que nós vamos fazer agora, comer nosso café da manhã, terminar de ajeitar as coisas aqui Que não tem nada para ajeitar, realmente é ficar pronto, que eu nem estou com a roupa que eu vou viajar ainda E pegar a estrada, tá bom? Então logo eu volto aqui para falar com vocês Vamos lá lavar a louça do café, escovar os dentinhos Vai embora Sim Sim Mark vai começar a lavar aqui E eu vou Que bonitinho o nosso pano de prato De Londres E eu vou escovar o dente aqui Mark lavou, eu vou secar Nós sempre tentamos sair cedo Mas a gente quase nunca consegue São 10h10 agora Esse camping aqui, apesar de estar na França Os donos são holandeses Ontem nós chegamos, já vieram uns moços falando inglês com a gente Com um sotaque que não era o sotaque francês Aí nós descobrimos que eles eram holandeses E são super simpáticos E aqui também tem vários holandeses que param só por uma noite, sabe? Para continuar a viagem Esses trailers aqui, eles nem tiraram o carro do trailer O carro continua preso Porque eles já devem estar saindo para ir embora Então para, fica uma noite e estrada novamente A gente parou aqui Que o Mark vai ali só esvaziar o banheiro químico Que tinha que ter esvaziado ontem Mas nós não esvaziamos A gente tá precisando dar um banho na laca Só que ali não dá Aquela água gelada, né? A gente vai ver se achou um lugar hoje pra dar banho nela A água gelada não rola Se tivesse um calorzão pelo menos Aí aqui também tem uma pia ali pra lavar roupa E a máquina de lavar e secar O Mark tá indo lá Mas tá uma lama aqui Olha isso Esse bloco de banheiro aqui é novo Dá pra ver que é tudo bem novinho Então acho que eles estão ajeitando umas coisas ainda Tem bastante gente trabalhando aqui Essas coisas É isso O Mark tá esvaziando ali Ele já vem E vambora? Então vambora Música 15 pra 1 A gente parou aqui Num estacionamento de um comércio Laca vai pular pra fazer um xixizinho Ah, pulou E eu vou preparar uma salada ali Pra gente almoçar Porque já passou da hora da fome, na verdade Estou com fome, Mark também Deixa eu pular ali pra trás Música Alguém aí já viu um repolho nesse formato? Segunda vez que eu compro Não é sempre que a gente encontra, não Alguém sabe o nome desse repolho? Se ele tem um nome diferente? Se alguém souber, escreve aí pra mim Música Ontem à noite eu já cozinhei quinoa E misturei com grão de bico Porque eu sabia que a gente ia comer na estrada hoje Pra agilizar o processo Então esse será nosso almoço Essa saladona verde Com os tomatinhos secos e repolho E quinoa e grão de bico E colocar umas sementinhas aqui Porque fica mais gostoso E um moranguinho de sobremesa Que sono Que soninho Vambora? Let's go Música 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 Chegamos no lugar aqui E a nossa intenção é dar um banho na laca Já me perguntaram como é que a gente lava a laca Gente, depende Já mandamos pra pet shop Já lavamos nos apartamentos que a gente para Às vezes do Airbnb Já lavamos em camping É conforme dá E a gente vai encaixando os banhos dela Conforme a estrada permite Uma vez em Paris a gente foi num pet shop Não sei se vocês vão lembrar Onde nós lavamos elas Numa espécie de banho self-service Você vai lá, paga Por tempo E você dá banho no seu cachorro E eles tem um espaço lá Que eles cedem pra você dar o banho Nesse lugar aqui que a gente tá Tem várias coisas aqui Tem uma loja de animais Uma de... Que é de jardinagem E outra de tinta Essas coisas pra decorar a casa E na loja de animal Parece que tem um negócio desse self-service Pra lavar o cachorro Então hoje a bicha vai tomar um banho Aqui na loja de animais Daí tem secador Tem tudo lá certinho O Marco tá escovando ela aqui fora Coitadinha Não tá nem sabendo o que vai acontecer A hora que ela ver onde ela tá Ela não vai ficar muito feliz Porque ela não curte muito o banho Mas tem que tomar banho, né? Não tem jeito Coloquei aqui um secador Umas toalhas O shampoo dela Porque eu não sei o que tem lá Ou não Aqui tem uma loja grande de animais Aí fica aqui no fundo Olha Laca, vem Tem comida aqui Olha porque ela tá me puxando Não, você não pode, filha Vem Você come sua comida depois O Marco acho que vai lavar sozinho Pra agilizar as coisas Vai colocar uma fichinha aqui Cada fichinha é dois minutos É muito pouco Fica Muito bem, amor Muito bem Ela tá odiando Já tentou pular Mas eu já dei bronca Se a Elita vai ficar aí quietinha Vamos começar? Pode? É? Então vamos lá Fichinha Desinfetar a banheira antes de começar Não, vai assim mesmo Shampoo Opa, quer inglês? Ah, ok Dá pra mudar pra inglês, ó Mudei pra inglês Shampoo Shampoo Já sai com espuma, tá vendo? Já tem shampoo ali, ó É igual o lava-jato de carro Acabou ali o tempo de shampoo Que era dois minutos que a gente usou Aí o Marco esfregou ela bem Agora a gente tá enxaguando É um banho meio mais ou menos, né gente? Pra dar uma economizada Não gastar muito E o tempo vai correndo aqui, ó E deve passar condicionador Que a gente não vai passar Dá pra passar um produto pra pulga Aí depois tem o secador Low, né? Que seria mais fraco Ou mais forte E tem aqui pra desinfetar a banheira E dá pra pausar também o tempo Agora a gente tá secando com as nossas toalhas Pra tirar o grosso da água E depois vamos pro secador Tava gostoso, filha Você tá limpinha? Secando mais um pouco aqui na toalha Ó, aqui tem até uma mesinha Pra você colocar, ó Na coleira E escovar o cachorro e tal Você gostou desse banho? Agora você tá com uma cara melhorzinha Mais feliz Porque acabou, né? Agora a gente vai secar Então mais uma moedinha Aí dá pra escolher Secagem mais fraca Então a gente vai escolher isso E ver como é que é Qualquer coisa a gente muda pro mais forte Eu vou pausar E a gente vai tentar o forte agora Aí eu tive que pegar mais duas fichas Pra gente secar direitinho Pra não ficar úmida Né, meu amor? Aqui, gente, é meio sujinho, né? Eles devem limpar, sei lá De vez em quando Mas tá tudo certo Melhor tomar banho aqui Do que não tomar, né? Louca pra ir embora Sabe onde tá a porta Então gastamos 12 euros Pra dar banho na bicha Se você fosse um chuaua Eu gastava menos Mas você é um labrador grandão Olha só o tanto de dinheiro Vamos embora? Vamos, por favor Você mentiu pra mim Você me trouxe na loja Pra comprar biscoito E me deu banho Fica desesperada Nessas lojas, ó Querendo cheirar tudo Tem que cheirar tudo Tem que cheirar as casinhas Tem que cheirar comida Olha lá Escolhe um petisco Porque brinquedos Você já tem vários Qual que você quer? Todos Esse, 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 esse Qual? Qual você quer, amor? Espera Qual que você quer? Esse, esse e esse É tipo trazer criança Na loja de brinquedo, né? Vambora, vamos? Vem O Mark ficou lá dentro Que ele ia ver alguma coisa ali na loja É tudo junto Parte de jardinagem De bricolagem E dos animais Uma loja só Aí tem brico, Leclerc Jardim, Leclerc E a parte dos animais também É daquele supermercado, Leclerc Que eu já devo ter mostrado O supermercado aqui pra vocês E a real que eu já vi vários Desses supermercados aqui na França Mas eu nunca tinha visto Uma loja assim deles Ó Vixe Maria, desespero Que que é isso? Será que você merece um? Merece? A porta tava fazendo uns É ansioso, né? Porque eu já ia esperar Ir no lugar onde dá pra abrir a porta Tem um carro ali do lado, ó Mas ele não se aguenta Ele tem que espirrar o bagulho Ela tá desesperada Como é que você sabe o que tem aqui? É de javali Eu não vi se era de frango, de carne É de javali esse negócio Que chique Calma Quem vê pensa que Você tá passando fome, minha filha Cheiro bom Delícia Que delícia Só um, filhinha Só um Seguinte Tem uma IKEA A IKEA Bem aqui pertinho E a gente vai Dar um pulo lá Tomar um café E eu vou tentar subir um vídeo Porque o que acontece Normalmente Eles têm uma internet legal Então um vídeo que eu espero O dia todo pra subir A noite toda pra subir E mesmo assim Às vezes não vai pro YouTube Porque a internet que a gente acha Por aí é muito lenta Lá na IKEA Em 30 minutos O vídeo sobe Bonito, né? Então nós vamos Tentar dar um pulinho lá E ver se a internet Ela tá funcionando E se tá rápida E vamos tomar um café De qualquer forma Porque a gente quer tomar um café De vez em quando A galera me vê falando Da internet aqui Daí fala Nossa, mas a internet na Europa Não funciona Gente Quando a gente morava em Barcelona A gente pagava barato E a gente tinha uma internet maravilhosa Só que As internets de camping Sabe? Dessas assim Compartilhadas Que a gente encontra por aí Realmente são muito ruins São muito ruins E na cidade pequena Como o meu sogro Mora lá na Espanha No sul da Espanha Na casa dele Era meio triste A internet também Mas Se você morar Numa cidade média Ou grande Eu acredito Que você não tem problema nenhum Eu só posso falar Conhecimento de causa mesmo Que eu morei Na Espanha Em Barcelona E a minha internet em casa Era Vamos embora Que a IKEA IKEA É aqui pertinho Vamos lá Mochilinha aqui nas costas Computador Tomar um café Tentar subir esse vídeo Mark foi buscar o café E eu vou Colocar o vídeo pra subir Vamos ver Vamos ver quanto Que vai demorar Ó Tá falando que Uns 40 minutos Já tá resolvido Foi mais ou menos Uma hora Pra fazer o upload Mas tá valendo Vamos embora Porque são 5h20 da tarde 5h26 Vambora Vambora Então vambora Que a gente só veio aqui Pra fazer isso aqui Vambora 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 Paramos Pra alimentar Ó a criança Ó a criança A gente parou aqui Numa área de descanso Na beira da estrada Nem dá pra ver muita coisa Mas a estrada tá atrás Dessa montainha aqui Pode comer Laca tá comendo aqui E eu vou abastecer Nessas garrafinhas d'água Tem que cuidar Quando fica dirigindo Assim muito tempo Pra não esquecer De tomar água Mas a gente deixa As duas garrafas ali na frente E vai tomando O Marco tá procurando ali No aplicativo Onde a gente vai dormir Esse aqui Já são 6h20 E o sol 6h30 E o sol se põe As 9h Então a gente tem que Começar a se agilizar Porque nós vamos ter Que dirigir mais um pouco Não sabemos quanto Até a área Que a gente vai dormir A gente não gosta De dirigir à noite Não vai deixar pra ver 8h30 da noite Porque se o lugar Pra dormir For tipo uma hora Dirigindo De distância Aí vai ter que dirigir Durante a noite Porque o sol tá se falando Às 9h E eu falo com vocês A hora que a gente chega lá Que agora Acho que é direto Pra onde a gente vai parar Pra dormir Quantos vambora Eu já falei hoje Os quatro? Pois é Então vambora O sol tá se falando O sol tá se falando O sol tá se falando Chegamos 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 onde? Chegamos no lugar Pra dormir São 7h20 7h30 da noite Da noite Mas olha esse sol, né? Olha o sol lá fora Tem uns amigos aqui Bem do nosso ladinho E a gente tá num lugar Que chama Lepuy É o nome da cidade Nós saímos hoje De uma cidadezinha Que eu não lembro o nome Mas eu vou ver E escrevo aqui pra vocês Onde nós paramos Ali pra Ina Ikea E onde a Laca tomou banho É ali aos redores De Santo Etienne E agora nós estamos em Lepuy Aí você tá achando Que a gente dirigiu Quantos quilômetros hoje? 500? Não A gente dirigiu 250 Vida de motorhome É isso aí Mas resolvemos umas coisas Que tinha pra resolver Como dar um banho na laca Eu tinha que subir esse vídeo Foi bom achar uma internet rápida Porque nem sempre a gente acha Quando você dirige Fora da pedagiada Da rodovia pedagiada Tem que estar preparado Pra dirigir 30, 50 km por hora Porque dentro dos vilarejos É isso aí 30 O máximo que você pode chegar Em algumas regiões É 30 km por hora Em outras regiões Dentro dos vilarejos 50 E a máxima Nessas estradinhas Que a gente faz Esses menores É 70 90 km por hora O Mark acabou de me falar Que na verdade Aqui onde nós paramos Não é Lepuy Mas é pertinho de Lepuy Depois eu escrevo o nome Pra vocês De onde nós estamos E olha só Que legal aqui fora Tem aquela rocha ali Com uma igreja Lá em cima Gente Olha que demais E pra cá tem uma outra rocha E tem uma santa Lá em cima Não sei se dá pra identificar Aqui Ela tá virada pro outro lado Mas ela tá Segurando Uma criança Eu não sei Que é a santa Tem que descobrir né gente Acabei de chegar Não sabia nem pra onde A gente tava vindo Chegamos aqui Que paramos no motorhome E tinha uma rocha Com uma igreja lá em cima E outra rocha Com uma santa lá em cima Tá aqui a pedra O rochedo Com essa igreja Depois eu vou pesquisar E falo pra vocês O que é isso aí E nós estamos aqui Aqui onde a gente parou É uma área pra parar Motorhomes mesmo Mas aí tem placa lá Falando que não pode parar Pra lá Não pode parar ali Que ali é um estacionamento De ônibus Só que é onde a gente parou Agora nós estamos Com fome Cansados E o Mark tem que trabalhar um pouco E eu também tenho que mexer Com meus vídeos Com as minhas coisas Se amanhã o tempo estiver bom Vai que a gente caminha Aí pra cima Vamos ver Não vou prometer nada Porque o tempo tá muito estranho Tá um sol super legal agora Só que Vai saber Tentei ver a previsão do tempo aqui Mas meu celular Tá com a internet meio lenta E eu não consegui Mas Quem sabe Não tô prometendo nada Nem se o tempo estiver bom Não tô prometendo Mas eu vou dar uma pesquisadinha aqui Eu não acho que tem como Em cima dessa rocha aqui não Eu não sei como é que é o outro lado Mas gente Parece uma rocha Construir uma igreja lá em cima Não sei como Construir em outro lugar De pegar um helicóptero Levantar a igreja E colocar lá em cima Não né Então vamos fazer assim A gente se fala amanhã Só que amanhã vai ficar Pro próximo vídeo Ok Então a gente se vê No próximo vlog E a gente se vê na estrada Um beijo